Estamos ao vivo pela sua Odia TV, no canal 23.1, afiliado à rede TV no estado do Piauí. Estamos no 23.2, o nosso canal alternativo. Lá em Santa Quitéria, nós estamos pelo 44.1. Estamos na FM Odia, Parateresina, Timon, Piauí, Maranhão, várias cidades acompanhando nosso sinal através da frequência modulada de 92,7. Estamos no aplicativo Rádios Net, no portal Odia.com, para o mundo inteiro. No Instagram, no Facebook, arroba FM Odia, 9, 2, 7. Meu amigo, minhas amigas, inscreveu no Léo, o palco meu, meu amigo, velho. O canal é esse aqui. Então nós queremos abraçar você, que nos acompanha nesse exato momento. Você que nos acompanha pelo rádio, pela televisão. Você que está no seu carro, você é motorista de aplicativo, motorista de transporte coletivo. Transporte coletivo, de transporte coletivo. Um abraço para os motoristas de transporte coletivo, viu, Chico? Um abraço a eles e a nossa solidariedade, portanto, o sofrimento que estão passando. Meu língua, fêmea, meu Deus do céu. Meus amigos, muito obrigado. Nós estamos recebendo em nossos estúdios aqui, deputado eleito, empossado pelo PT, eleito pelo PT, doutor Vinícius, né? Doutor Vinícius, que esteve aí, meu amigo, olha, de Monsenhor de Ju pra cá, o papo foi grande na apuração. Diz que a urna lá até engatava. Mas, doutor Vinícius, seja bem-vindo ao Sistema do Dia de Comunicação pra nós, do Sistema do Dia de Comunicação. É um prazer de receber, tanto na rádio como na TV, o Tarso Cruz já mandou mensagem, que deve ser daqui, seu livro lá pro portal. Seja bem-vindo ao Sistema do Dia de Comunicação, deputado. Deputado! Agora, deputado. Fiquei muito feliz de estar aqui. A gente esteve aqui durante o período eleitoral, né? Conversando um pouco sobre a ideia que a gente estava. E agora, depois de eleito, empossado, diplomado, empossado, é um prazer muito grande vir aqui. Muito bem. Deputado, o senhor teve quase 12 mil votos em Teresina. O que foi que lhe credenciou na sua trajetória como médico? O que foi que representou pra você na urna essa votação? Primeiro, assim, é uma surpresa pra gente quando a gente coloca o nome a primeira vez, né? Na eleição e consegue o êxito na primeira tentativa, né? Mas eu enxergo, assim, foram muitos anos de trabalho, né? Não foi uma candidatura lançada de forma, digamos assim... Como de uma mamãe, de Veneta. De Veneta, né? Foi uma candidatura que ela foi colocada com propósito, né? A gente conseguiu enxergar ao longo dos anos. Trabalhamos mais de uma década em hospitais do SUS, né? Sempre com o pé no chão do hospital do SUS, no estado inteiro. Mas Teresina de uma forma mais presente. E essa construção e essa vivência que a gente teve nos fez acreditar que realmente a política, ela seria um caminho pra fortalecer, melhorar a assistência ao nosso povo, né? Eu tive a oportunidade de quase 10 anos gerir o hospital infantil. Quer dizer, pegamos um hospital que estava extremamente com as suas paredes deterioradas, os processos de trabalho muito complicados. E a gente conseguiu organizar os processos de trabalho, depois conseguimos reconstruir as paredes, né? E a gente hoje tem um hospital que é referência nacional. Quando eu digo referência nacional, não é da boca pra fora. É porque ele é realmente. Hoje nós somos referência no tratamento de urologia, nós somos referência no tratamento de neurocirurgia pediátrica. Nós realizamos procedimentos lá pra crianças com espasticidade, né? Com o programa que nós criamos há alguns anos, já tem 5 anos, que foi criado, 2017, né? Tá indo pro seu sexto ano de criação. Em que hoje a gente fornece tratamento pra crianças do SUS, que somente os filhos dos milionários tinham acesso, que chama de isotomia da ação seletiva. E ele é feito de forma continuada, né? Todos os finais de semana são operadas as crianças com esse procedimento. E que isso aí é o que mostra que é possível realmente você ter um serviço público de qualidade, né? A ortopedia pediátrica, ela avançou muito nos últimos anos, fazendo os procedimentos lá que, às vezes, até no convênio, você tem dificuldade de realizar, às vezes, de autorização por um convênio. E lá na ação infantil a gente faz de rotina, procedimentos de alongamento ósseo, reconstrução de deformidades, reconstrução de quadris de crianças com sequelas também de paralisia cerebral. Então, eu acho que toda essa construção, essa forma leve de construir, de conversar, conseguimos criar relações na bancada federal, trazendo recursos pro hospital, que isso também é outra habilidade, né? Que não é simples você conseguir fazer isso. Eu acho que foi esse caminho que foi trilhando, né? De muita conversa, muita relação. E essa característica de estar sempre aberto, né? Não tem restrição, né? Não tem posição que faça com que a gente não esteja aberto a receber as pessoas. Tá certo. Antes dos nossos comentaristas formularem suas perguntas, nós vamos ao telefone. Bom dia. Fone? Bom dia. Alô, você do telefone? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Bom dia, Claudio. Professor Sérgio Mendes. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Lézio Rodrigues. Bom dia, doutor Vinícius, deputado Chabó Elei. E a todos que nos ouvem nessa tribuna popular. Saudar aqui o doutor Vinícius e dizer que ele estudou um grande amigo meu de Acesano, doutor Aurélio Lobão, ex-proporador do município, no qual conheceu excelentes comentários acerca da vivência e experiência do doutor Vinícius. Certo. Doutor Vinícius, o senhor, como um grande gestor que foi do hospital infantil, e eu pude acompanhar de perto, porque também sou professor da área de saúde, vi que aquele hospital realmente sofreu uma grande revolução, positivamente, é claro. E conseguimos aumentar a capacidade resolutiva, principalmente cirurgias complexas, que até então tinham uma certa dificuldade para serem realizadas. Aumentou também a capacidade de se fazer o controle dos principais doentes na parte clínica de algumas crianças, né, que padeciam desse tratamento quando vinha de fora. Então, a sua gestão foi uma gestão muito primorosa. E o senhor foi eleito com essa bandeira, né, justamente, de procurar ajudar a saúde, de procurar melhorar a saúde do estado do Piauí. Eu tenho pedido a fazer o senhor, doutor Vinícius. O senhor, como deputado do estado do eleito, veja também a questão dos profissionais de enfermagem. Fortifique essa luta lá na Assembleia Legislativa, uma classe que demonstrou, né, e aí, principalmente, né, sua ação perante a pandemia é uma classe muito bem organizada do ponto de vista que os profissionais estão aí em busca dos seus direitos, precisam de legisladores para se ativar esses direitos. E é óbvio que a gente conta com pessoas de bem como você, né, pra estar ajudando essa classe. E um conselho que eu lhe dou também, doutor Vinícius. Eu sei que o senhor, como membro do partido, é um soldado do partido, o seu nome é cogitado aí para a próxima campanha das eleições municipais. Mas eu digo ao senhor, cumpra seu papel como legislador, né, no qual a população fez com que o senhor se elegesse com a votação expressiva e procura ajudar os profissionais de saúde e a população do estado do Piauí. Bom dia a todos que nos ouvem assistindo. Muito bom. Deputado, a com o senhor. A classe da enfermagem, ela foi um dos pilares, na verdade, da nossa reconstrução, né, assim, a forma que a gente conseguiu conduzir o hospital, a sua grande base, ela veio da ação direta, né, de todo o pessoal da enfermagem. Porque nós trabalhamos lá com o ensino continuado, né, fizemos processo de formação, de melhorias da parte administrativa. E se você olhar, a base da nossa direção, né, de quem coordenou todos esses movimentos, sempre foi os nossos profissionais da enfermagem. Inclusive, durante todo esse período, a gente teve um diálogo muito amplo, né, com o Corém e com o sindicato também, porque a gente entendia que pra você ter um serviço de qualidade, eu digo que a enfermagem é o coração da saúde. Eles estão em todos os lugares onde o médico não está. E nos programas que a gente escreveu, por exemplo, o programa Pro Infância, que ele visa a diminuição de mortalidade materno-infantil, o pilar mais importante, principalmente nas regiões mais distantes da nossa capital, o desenho é que o profissional de enfermagem esteja totalmente envolvido. Então, assim, aqui eu reafirmo o meu compromisso, né, de manter essa relação com todas as classes de saúde, mas de uma forma especial com os profissionais de enfermagem. E digo que, nesse momento, é o momento realmente da gente construir um mandato e pautado naquilo que a gente acredita. Por isso que o diálogo entre o Vinícius, né, agora o deputado, o doutor Vinícius, com todos os profissionais de saúde, todas as classes de saúde, ele tem que ser mantido e ampliado, na verdade. Tá certo. Você tem alguma pergunta, aliás? Exatamente sobre os desafios na área da saúde, doutor Vinícius, porque, como parlamentar, o senhor vai ter também o dever de cobrar, fiscalizar ações do Poder Executivo. Como é que deve ser esse trato com o Governo do Estado para trazer avanços, né? Nós ouvimos aqui o seu relato, mas desafios ainda existem. Existem e tem coisa muito importante para ser evoluída, né, principalmente do ponto de vista da rede de regulação do Estado. Você tem uma forma, você tem que imaginar que a saúde, ela é tripartite, ela é município, Estado e Governo Federal. E essa relação transversal entre os poderes, ela tem que ficar mais as claras para o nosso povo. Então, por que que, às vezes, há dificuldade de você ter uma regulação do paciente para o interior, para um hospital da capital, numa centralização? Por que que, às vezes, você tem dificuldade de agendamento de consultas, sendo que, lá dentro dos hospitais, se você pegar nos ambulatórios, o índice de falta, né, dos faltosos das consultas, ela é muito alta. Você, neurocirurgia, por exemplo, neurocirurgia pediátrica, você tem uma neuropediatria, você tem uma fila gigantesca, mas quando você vai, de fato, chegar lá no dia da consulta, aquelas consultas agendadas, o índice de falta é muito grande. E precisa evoluir essa forma de marcação. Quer dizer, você tem que funcionar como se fosse um aeroporto. Aeroporto, faltou um avião no terminal, imediatamente o enfraero coloca outro. Ele nunca está desocupado. Então, essa evolução, que é quando a gente fala de tecnologia, né, e unificação dessa regulação, ela talvez seja o grande nó, hoje, da saúde. Você tem centros cirúrgicos, você tem ambulatórios, você tem profissionais, Agora, a qualidade dessa regulação e do fluxo e da comunicação com o usuário, ela tem que evoluir e muito. Tá certo. Sete horas, quarenta e seis minutos, mais uma participação. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cláudio Alencar, Cláudio Chico Goma, Cláudio Lezré, e um bom dia especial para o Dr. Veniço. Certo. O Dr. Veniço que fala aqui é o Paulo Alencar, que foi o mentor. Eu não lhe conheço, mas lhe conheço, porque você tem um maluarte na sua... Teve um maluarte? Tem na sua família, que é o Dr. Paulo Fábio. Eu quero ver qual é a pessoa que ele pediu um voto para você e a pessoa negar. Porque ali é um fenômeno. Todo mundo não gosta dele, não faz nem a máquina. O cara é demais. Entendeu? Então, meus parabéns. Então, o senhor peça o seu trem. Entendeu? Que foi ótimo. E a sua vitória, né? Tá bom, Paulo Vieira. Paulo Vieira, do Bela Vista. Só agradecendo aí, dizendo que... Se revelando que votou no senhor. Paulo Flávio é o meu irmão mais velho, urologista, né? E ele também tem essa característica de ser uma pessoa muito humana, né? Muito ligada. Eu recebo muita ligação de muita gente falando que o Paulo, ele cantou e encantou muita gente. 147 é uma pessoa que... Se eu não botar essa pergunta no ar, eu vou apanhar. Então, certeza. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, Eliezer Rodrigues. Quero cumprimentar este nobre deputado, doutor Vinícius, Lagoa do Piauí, tem o orgulho de ter contribuído em sua eleição e acredita em sua capacidade enquanto legislador para melhorar a saúde e qualidade de vida de nosso povo do Piauí. Camila Barbosa. Aí é a potência. Camila é uma enfermeira que tem uma história no nosso estado, assim, fenomenal, né? Talvez vocês não saibam, mas a formatação, criação, administração do Centro de Oncologia do HU passou pela criação com a Camila. A Camila, ela fez parte da formação daquele centro e administrou e coordenou durante seis anos a Oncologia do HU. Então, se hoje tem um centro oncológico no HU com qualidade e com renome no nosso estado... O suporte fundamental... Passa por ela, né? Então, Camila, ela é uma política, né? Jovem, já foi vereadora, já foi candidata a prefeita de Lagoa e fez, nos deu um dos maiores apoios aqui no estado. Chegando, nós temos uma população lá de 4 mil e alguma coisa de habitantes e ela deu 945 votos dentro do município de Lagoa. Então, você imagina a capilaridade que essa menina tem, né? Que não tem nem 40 anos de idade, é a capilaridade que ela tem dentro daquele município. E não é só dentro de Lagoa, né? Ela tem um respeito muito grande dentro de... Em toda essa região. Quem tá ali mandando aqui um grande abraço ao Joãozinho da Varjota? Mandando aqui um abraço pra um nobre deputado. Aí é um grande amigo de Mocê Ogil. É. Aí é... Aí que 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 é... Você vê que o time da gente aqui não tem negócio de brincadeira, né? Não, tem mais participação. De Lagoa, do Piauí. Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia. Um bom dia aí ao doutor Vinícius. É... O Jorge aqui da Lagoa, eu quero dizer ao doutor Vinícius que ele é... É... Um deputado muito humilde, muito... Aparentemente parece que ainda vai fazer um grande trabalho. Que nós votamos nele aqui em Lagoa e... Ainda não se arrependemos não. O homem... A responsabilidade. Ainda não se arrependemos ainda, mas... Uma hora a gente se acorda. Doutor Vinícius, esse aqui é o Jorge. Ele mora ali bem na entrada de Lagoa, do Piauí. Em frente a que eu vim aquelas plantas ali, é? Já fui na casa dele. Ah, rapaz. Ali eu conheço. Converse com o Jorge aí, rapaz. O Jorge foi um grande amigo que eu fiz lá, né? Ele é um cara muito verdadeiro, né? E uma das qualidades que eu admiro nas pessoas, ela é ser autêntica. Quer dizer, ela falar a motivação, por que que vota e por que que não vota. E o Jorge, ele é essa pessoa da Lagoa, né? Ele tem as posições políticas, nós... Ele não concordava com algumas coisas do governo, votava, tinha as opiniões dele divergentes da nossa, mas ele acreditou na forma da gente conduzir. E, Jorge, ninguém é formado pelo cargo, né? O cargo, ele não forma ninguém, né? Então, eu digo pra todo mundo que aqui ainda continua o doutor Vinícius, o Vinícius lá da... Que é da nossa infantil, o mesmo Vinícius que é lá do pessoal da vaquejada, não muda, né? Apenas nós temos agora uma ferramenta mais forte e mais efetiva pra poder a gente realmente fazer com que... A bota aí... E resolver de uma forma mais rápida aquilo que a gente acredita. O Joãozinho tá pra entrar aqui no celular. Esse rapaz disse pra ele aí que eu não esqueço da alma. E vamos continuar junto. E o Mar Alencar, vice-prefeito de Lagoa do Piauí. Doutor Vinícius, boa sorte, tamo junto. E o Mar também é um cara que tem acreditado muito no projeto, né? Ele tem despontado dentro de Lagoa. Tá na vice-prefeitura. E a gente acredita muito que nos caminhos pra frente nós vamos caminhar bem pertinho. É verdade. Castro Alves tá mandando mensagem. O comandador Zona Norte de Teresina. Bom dia, comandador geral. Bom dia, nobres. Cláudio Alencar, Eleza e Chico Gomes. Doutor Vinícius, parabéns pela boa votação, pelo reconhecimento. Em tempo de campanhas eleitorais, recentemente, para a Assembleia. Andei Teresina, né? Vem muito o seu nome, muito bem falado. Acredito que você vem trabalhando durante anos para alcançar o privilégio da população. Sem ao menos precisar visitar as pessoas que você ajudou. Então, é plantando e confiando na fé em Cristo que a gente vence. Parabéns para o Senhor. Eu gostaria de saber, da V. Exª, se a V. Exª pretende sair candidato à Prefeitura de Teresina. Ah, pronto. E o PT, em março, aprova o seu nome. 7 horas e 52, e só acrescentando, doutor Vinícius, que um comandador é uma das maiores lideranças comunitárias da Zona Norte de Teresina. Obrigado, Castro Alves, o comandador. Sobre Teresina, sim, eu tenho uma reflexão, né? Que eu sempre faço. Quando você tem um momento administrativo como esse, né? Que você tem conflitos dentro da base da Prefeitura, que são verbalizadas situações desconfortáveis para a gestão. Há uma sensação ruim do ponto de vista do transporte público, né? Tem algumas dificuldades dentro da saúde. Começa a surgir essas perspectivas de nomes, né? Especulações. Especulações, né? Para poder você ter novos nomes. Eu acredito assim, nós estamos ainda há quase dois anos por termo do mandato do doutor Pessoa. O doutor Pessoa, ele tem uma oportunidade ímpar na mão. Eu acho que ele tem um momento que ele pode agora organizar, fazer um plano de ação. Teresina precisa realmente de que tenha uma ação mais rápida e mais efetiva, mas que seja... A comunicação, ela chegue nos nossos ouvidos. Nós, como os moradores de Teresina, a gente quer ouvir qual é o plano real, né? Como é que vai fazer para resolver essa questão do transporte público? O que ele está pensando? A gente sabe que é difícil, sabe que não é um problema que surgiu agora, que é uma falta de planejamento de 20 anos atrás. Então, doutor, o senhor pensa em ser candidato aí para responder o ouvinte? Na verdade, não é pensar em ser candidato, né? Primeira coisa que ninguém se lança candidato, nem se decide ser candidato. Meu compromisso é com o meu mandato, meu compromisso é que a gente coloque para funcionar os programas que já estão escritos. Porque quando eu falo da história do programa de queda e mortalidade na tendência infantil, que aí vem a cobrança que a gente tem que fazer ao Estado, é porque nós coordenamos esse programa no ano de 2021. Nós já estamos no ano de 2023. E nós vamos cobrar que ele realmente seja implantado. Que aí é a minha função. Minha função é compromisso com aquilo que eu desenhei, que eu falei, e que eu sei que se o governo tomar as ações, o nosso povo vai ser priorizado. Então, o meu compromisso é com o meu mandato. Doutor Vinícius, com licença, doutor Vinícius, nós não temos mais tempo. Doutor Vinícius, são 7h55, se eu soubesse que o senhor fosse um grande feedback de audiência, teria trazido o senhor de manhã, bem cedo. Muitas ligadas. Tem gente na linha aqui, tem vários áudios no meu celular particular e tem vários áudios aqui no WhatsApp da rádio. Mas infelizmente nós chegamos ao final do programa, é só as considerações finais naquela câmera. Queria passar para todo o nosso povo do Piauí o meu compromisso com tudo aquilo que eu acredito e que vocês me fizeram acreditar e conhecer do nosso Estado. Nós temos um compromisso com o nosso mandato, deputado estadual. Faremos todas as cobranças necessárias para o Estado para que realmente se efetivem melhorias dentro do sistema público de saúde e que aquelas propostas que são transversais, que envolvem Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, elas realmente sejam implantadas. É o Pacto pela Infância, que o governador já está tocando para que a gente realmente melhore a qualidade de educação para essas crianças, a qualidade de nutrição para essas crianças, que a vacinação seja realmente efetiva para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor para elas. E a gente reafirma o nosso compromisso como deputado estadual. Muito obrigado, doutor Vinícius, por ter atendido o nosso convite aqui no Sistema O Dia de Comunicação. Desejamos êxito nesse seu primeiro mandato. Sorte, muita sorte, meu Deus te abençoe. Tão pedido a fazer. Queria que você me enviasse todas as perguntas para eu poder escutar depois e tentar responder todos eles. Você me deu uma batalha pesada. Vamos lá. Olha, gente, vamos falar aqui. Fica aí, doutor. Meus amigos, deixa eu falar para vocês do Bolão da Sorte.com. O Bolão da Sorte.com é uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil, viu? Olha, são oito anos no mercado. Uma plataforma 100% online que conta com várias modalidades de esporte. Futebol, luta, basquete. E você pode ainda apostar até no BBB. Olha, conta também com um cassino online repleto de jogos para você multiplicar seus ganhos. Ah, depósito de saques instantâneos via Pix. É fácil, fácil. É rápido e simples. Acesse Bolão da Sorte.com e aporte já. Bolão da Sorte.com. Todo mundo joga. 7h57, Andrés Rodrigues, suas considerações finais. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, deputado doutor Vinícius, a nossa equipe, o nosso público. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã. Chico Gomes. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Alies. Deputado, obrigado por ter vindo. E satisfação reencontrá-lo novamente. E a você de casa. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Não estou mentindo. Digitando. Você vai passar. Difícil não é passar a pergunta, não. É responder tudo, Cláudio. Estou me cobrando aqui, mande meu óbvio. Gente, muito, muito obrigado. O Madison está mandando um abraço aqui para a gente, está assistindo aqui. O Madison. Pedindo um abraço. Alô, Madison, nosso patrão, nosso patrocinador. Obrigado pelo carinho. Olha, está certo. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. O comando geral fica por aqui. Mais uma vez, nós estaremos de volta às 6h da manhã no rádio. E no 23.2, às 7h, no 23.1, 23.2, na FMD e nas plataformas digitais. A todos um ótimo dia. Muito obrigado mais uma vez, doutor Vinícius, pelo carinho. E até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí